Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou A lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo é a distância Diga um nome Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Qualquer dia amigo Venha ao que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Qualquer dia amigo A te encontrar Qualquer dia amigo Amigo, a gente Pode se encontrar Aplausos 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 Aplausos